Uma cidade edificada em cima da Serra do Roncador. Lá nós temos o portal... Nós estamos aqui na trilha do Guardião, alguns chamam de Dedo de Deus, ficam na encosta aqui na beira da BR-158, então aqui dá para a gente fazer uma leitura um pouco do Roncador. A nossa expedição está iniciando aqui e nós vamos até o município de Nova Xavantina e vamos fazer a encosta da serra pegando o Rio das Mortes, que faz parte da Bacia do Araguaia. A Serra do Roncador é uma divisor de águas hidrográficas da Bacia do Xingu e a Bacia do Araguaia. O Rio das Mortes nasce em São Vicente, percorre aqui uns 400 quilômetros até Nova Xavantina e Nova Xavantina ele encontra com a majestosa Serra do Roncador, que é onde nós estamos. A Serra do Roncador é uma caixa d'água que absorve a água durante o período chuvoso e se torna perene o ano todo. Nós temos mais de 30 afluentes que nascem no município de Nova Xavantina, na ponta da serra, que são afluentes totalmente ligados à Bacia do Araguaia através do Rio das Mortes. Eu comprei isso aqui para preservar, sabe? Não foi uma coisa assim, ah, eu vou ganhar dinheiro, eu vou... É tanto que achei muita proposta de investidores, né, de pessoas com recursos que chegaram sonhando em colocar uma Disneylandia dentro disso. Não, isso aqui pertence ao povo verde. E eles vão voltar para o local dele, que é a natureza, é as árvores, os bichos, os animais. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na SEMA, voluntariamente, porque eu precisava de um respaldo na questão ambiental, de proteção. Em contrapartida, a gente tinha o apoio dela aqui dentro. Então a gente sempre voltou com todos os recursos para preservar isso. Aí, de um tempo para cá, eu fui vendo que era necessariamente você criar uma RPPN, porque até eu, estando vivo, eu consigo segurar isso. Mas e os vindouros, como seria? Como seria a mente, o conceito, a visão dos vindouros? Então, para que isso seja seguro, eu preferi criar uma RPPN, porque é uma coisa perpétua, ela reza uma lei que não pode ser tocada, é irremovível. Então, está dentro do que eu penso hoje. Nós estamos fazendo uma trilha aqui, subindo o paredão da Serra do Roncador, bem no portal do Roncador. Aqui a gente está debaixo de uma marquise, que segue uma trilha, que atravessa um cânion, e ali a gente vai fazer uma outra trilha para as pedras que estão lá no portal. Muito bonito. A nossa importância aqui do Roncador é muito relevante, porque é uma área de transição de Serrado à Amazônia Legal. Os nossos corredores ecológicos, apesar que o Serrado, nós não temos mais o bioma, só fragmentos. Então, nós estamos aqui na última fronteira selvagem do Serrado. Sobre o ponto de vista de impactos ambientais que nós observamos aqui, as atividades agrícolas é um aspecto ambiental relevante, principalmente a contaminação dos corpos hídricos, que são corregos, regatos, rios, ribeirões, porque as atividades agrícolas são potenciais contaminantes da água. Outra questão é a mineração. Aqui nós sabemos que essa região explora ouro há séculos, inclusive, Nova Chavantina tem empresas que operam em garimpos, com previsão para a exploração de grande quantidade de ouro. Aqui tem extração de areia, de cascalho também. Nós sabemos que tem outros minérios aqui na serra. Então, a atividade de mineração é extremamente impactante e merece a atenção das autoridades públicas, principalmente no quesito monitoramento. E outro aspecto são as PCHs. Nesse caso, eu abro um parênteses para falar sobre isso. Uma PCH, ela altera todas as características fisico-químicas e biológicas de um rio. Uma PCH pode simplesmente matar um rio. Ela interrompe processos ambientais importantes que o rio precisa para garantir a sua manutenção. O Rio das Mortes é um outro rio, depois que ele encontra com a majestosa Serra do Roncador. São águas minerais. Infelizmente, estão sendo antropizadas, estão sofrendo uma influência de agrotóxicos, de meios de desenvolvimento que precisam ser analisados, porque a tragédia já está anunciada. A maior riqueza que a gente tem é a questão da água aqui. E um rio, para ele existir em um determinado local, ele necessita de condições ambientais propícias para isso. Então, se a gente tira a mata ciliar desse rio, a tendência é que ele seque. Vai ter erosão das suas margens, vai ter assuriamento, contaminação, extinção, morte de peixes, redução de biodiversidade, altera todo o ciclo da biota fluvial, as características químicas da água se alteram, a composição química da água se altera, como é o caso do Rio das Mortes, por exemplo. Por isso, o Rio das Mortes é o rio principal dessa bacia. Inclusive, o Rio das Mortes é um rio muito importante aqui do Vale do Araguaia. Ele é muito importante para a economia de toda uma grande região, inclusive, extrapola o Vale do Araguaia, que se estende até Campo Verde, que já é nas proximidades de Cuiabá. Ele tem mais de mil quilômetros de extensão. A área de drenagem da bacia dele é enorme. É um rio que banha quatro TIs chavantes, uma bororo. Qual foi o sentido da expedição? Conhecer um pedaço do nosso estado que tem história, que tem uma tradição mística, inclusive, que é a Serra do Roncador. que atravessa um pedaço importante do território do estado, que é ameaçada pela expansão do modelo de exploração econômica que a gente tem no nosso território, que tem uma relação ancestral com os povos indígenas. Os chavantes estão aqui, muito próximos de nós e que precisa ser preservado. A sua biodiversidade, a sua geologia, inclusive, do ponto de vista econômico, é possível pensar um outro caminho para o nosso estado a partir de uma relação saudável com o patrimônio natural que a gente tem. A Serra do Roncador é um desses patrimônios e, por isso, a expedição que nós fizemos para conhecer com detalhe aquilo que, quando a gente passa na BR 158, a gente não tem noção do que representa de beleza, de riqueza, de tudo que a gente viu fazendo essa trilha para chegar até aqui. A Terra do Roncador é um dos